Não, essas imagens não são do sul do Brasil ou de algum país do hemisfério norte. Por incrível que pareça, elas são daqui mesmo, de Goiás. Esse bonequinho de gelo foi feito pelo Matheus numa chácara na cidade de Professor Jamil. Tudo bem que ele está meio encardidinho de poeira, mas é de gelo mesmo. A segunda vez que eu vejo geada, aconteceu também há dois anos atrás. Inclusive, eu fiz um bonequinho de gelo também, quando deu geada aqui. Como aqui em Goiás, nessa época, tem muita poeira, acabou que o carro ficou sujo de poeira também e ficou assim. Aí eu até brinco que aqui, na verdade, não é um bonequinho de gelo, é um monstrinho de gelo. Em Jatai, os termômetros registraram um grau negativo. Um frio tão forte que transformou a paisagem. O lago ficou coberto pela névoa. Na zona rural, a água congelou nas mangueiras. E o pasto ficou cheio de montinhos de gelo. Olha só como ficou esse curral. Isso aqui é a cerca do bezerreiro, só o gelo. Agora vocês vão ver a água. Como é que está a água dos bichinhos? Olha aqui, ó. Pedro. Ó, ó. O frio era tanto que há registros de três graus negativos por lá. Três cobertas, três blusas, cinco calças para dar conta. Quem explica melhor é o Rodrigo. Ele é engenheiro eletricista. Mas o hobby, a paixão, é pela meteorologia. E ele tem em casa, em Goiânia, e numa chácara da família em Aparecida, mini estações que registram a temperatura da região. O equipamento também indica a direção e a velocidade do vento, o nível de radiação solar, a umidade do ar, o índice pluviométrico, tudo com muita precisão. A mesma coisa que o Instituto Nacional de Meteorologia faz com as dele, a gente faz com as nossas. E aí a gente extrai esses dados para uma planilha, fica como se fosse um banco de dados. Segundo ele, em todo o estado existem poucas estações oficiais. E por isso mesmo elas não são suficientes para registrar com precisão a real situação em todas as regiões. E num dia onde os números oficiais apontam que a mínima em Goiânia foi de 6 graus, o equipamento dele marcou bem menos, 4,7 graus. Tem várias regiões aqui, principalmente Embaixada, próxima a Córrego, que é mais frio. Então, por exemplo, fala a temperatura em Goiânia foi 6 graus. Foi 6 graus naquele local. Tem local que foi um pouco mais e tem local que foi bem menos. Na manhã desta quinta-feira, Rodrigo também registrou um fenômeno raro em Goiânia, uma leve geada, coisa que não acontecia desde o ano 2000. Era uma geada fraca, mas, como se dizia, uma coisa significativa, porque a última tinha sido em 2000, entendeu? Então é muito raro isso aí. E aí eu consegui fazer o registro. Obrigado. Obrigado.